Professor Bruno Rafael Rodrigues, muito obrigado a você pela audiência. Toda terça você já sabe, a gente tem aqui um encontro marcado com a qualidade de vida. Boas dicas com o professor Bruno Rafael Rodrigues, que já está conectado conosco na ponta da linha. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Alex, hoje carreira solo, mas não é porque você está de carreira solo que não tem coluna. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem legal e traz muitas dúvidas ainda aos nossos ouvintes, tanto que mandaram para a gente durante essa semana. E vamos que vamos, amigo. Vamos lá, professor. O tema é direcionado às grávidas e também a quem tem uma grávida na família. Inclusive, não faz dois meses que a minha esposa é ex-grávida. A gente está com o Álvaro, um bebezinho de um mês e exatamente 16 dias em casa. E a gente teve ali alguns cuidados durante a gravidez, algumas caminhadas, nada muito forçado, professor. Mas existem mitos e verdades sobre atividades físicas no período de gestação. E não são poucos esses mitos, né, professor? Perfeito, Alex. Inclusive, um desses mitos, né, dessas questões aí, ainda é uma questão muito do passado. Por exemplo, os mais velhos, os mais antigos, vamos supor assim, sempre acreditaram que a mulher, né, engravidou, está gestante, essa mulher vai precisar ficar em repouso absoluto, né, cuidando exclusivamente da sua gravidez, fazendo todo o processo ali de pré-natal até que o bebê nasça, para que ela, então, retome a vida dela normalmente, vamos supor assim. Mas, na verdade, hoje, a medicina já evoluiu bastante, né, a ciência já evoluiu bastante nesse sentido e mostra que hoje não é tão interessante, vamos supor assim, que as mulheres fiquem totalmente, né, sem fazer atividades externas durante o período de gravidez. Então, por exemplo, hoje nós temos estudos que fundamentam que mulheres que estão gestantes e se exercitam têm uma probabilidade de mais de 50% de recuperar-se mais rapidamente no pós-parto. Ou seja, muitas mulheres acabam sofrendo um pouco com problemas pélvicos, em virtude da alteração biomecânica que ela sofre durante ali a sua gestação. Mas houve também uma questão essa semana levantada nas redes sociais, principalmente, meu amigo Allen, que foi assim, uma moça descobriu a gravidez, foi até o seu médico, né, o seu obstetra, e o médico falou que ela já podia fazer exercício no primeiro trimestre de gestação. E aí isso gerou muito burburinho na rede social, na internet, e aí muita gente, ah, mas isso não pode porque o primeiro trimestre gestacional é o trimestre ali de base, né, de formação de base na gestação, é muito perigoso, a mulher vai sofrer alguns riscos junto com o bebê, né, com o feto, então vamos lá, vamos entender e vamos explicar isso. Hoje, as principais literaturas, né, que falam sobre o treinamento na gravidez, elas já apontam para um quesito. Se a mulher, né, que descobriu estar gestante, ela já vinha tendo uma vida ativa dentro do exercício físico ali, regular, sistemático, três, quatro, cinco vezes na semana, por pelo menos mais de um ano, essas diretrizes, elas já podem ser aprovadas para que as mulheres continuem fazendo os seus exercícios no primeiro trimestre gestacional. Mas isso também deve ser levado em consideração à questão de saúde dela pelo médico. Então, a gente precisa entender também que cada caso é um caso, cada médico tem a sua conduta, mas que há, sim, uma fundamentação para que esse médico tivesse liberado essa gestante já no seu primeiro mês, no seu primeiro trimestre de gestação. Mas, como isso ainda é um caso mais isolado, quais são as recomendações, então, para a prática de exercícios físicos? Com a liberação do médico, meu amigo Alex e ouvintes, o interessante seria, se a gestante não fazia atividade física antes da gestação, que ela inicie o seu processo de treinamento a partir do segundo trimestre gestacional, né, a partir ali da décima segunda, décima terceira, décima quarta semana de gestação. Se a mulher também já fazia atividade física, mas, por questões de saúde da mulher e do bebê, ela precisou parar, esse também é o mesmo período para que se retome as atividades. Quais atividades, então, essas mulheres grávidas podem fazer? Dependendo da condição da gravidez, que isso é uma coisa muito importante sempre de frisar, Elas podem fazer desde exercícios de baixo impacto, como a caminhada, né, os exercícios aquáticos, até exercícios de maior impacto, os exercícios de força na academia, alguns exercícios funcionais, em alguns casos até mesmo o próprio crossfit, né, que já vem sendo mais popularizado ali entre algumas mulheres gestantes, mas, como a gente sempre diz, cada gravidez, cada mulher responde de uma forma diferente e o acompanhamento com o médico vai ser primordial para que nós, profissionais de educação física, consigamos, então, prescrever da melhor forma possível para que essa mulher gestante tenha mais saúde durante o seu processo de gestação e esse bebê também nasça bastante, bem forte, né, bem saudável. E uma última informação, meu amigo Alex, é que se você é papai, no caso do meu amigo Alex, que é papai recente, e a mulher que também pretende ser mãe ali durante a gravidez, se você começa a treinar antes da gravidez, os genes, né, esses genes do treinamento aí, do controle muscular, isso é repassado para o seu bebê durante o período de gestação e quando ele nasce, ele já nasce ali no meio fitness. Olha só, meu amigo, você começou a treinar antes da gestação, meu amigo Alex? É verdade. É verdade. E o rapazinho é bem esperto mesmo, professor, tem um mês e tal, mas é incrível como até a estatura dele é diferente, tem ali, tem um mês e pouco, mas parece que tem dois e alguns dias, é engraçado isso. É, meu amigo, a genética, né, o fruto nunca cai muito longe do pé, né, meu amigo Alex? Professor, de todo caso, é sempre importante ter ali a ajuda de um especialista, né, seja ele o médico obstetra, a enfermeira que acompanha ali durante o pré-natal e até mesmo o educador físico credenciado e preparado ali para prestar todo o auxílio para a gravidinha, né, professor? Perfeito, meu amigo. Também a gente pode incluir aí nesse grupo multiprofissional o fisioterapeuta, principalmente ou a fisioterapeuta pélvico e também o nutricionista porque a grávida também precisa fazer uma parte nutricional ali também um pouco mais específica, principalmente relacionada à parte de vitaminas e minerais que acaba perdendo um pouquinho, né, e necessitando por causa do bebê. Então é toda uma equipe multiprofissional. Médicos, enfermeiros, profissionais, de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas acompanhando essa gestante para que esse bebê ou esses bebês, né, dependendo da gestação, nasçam bem fortes, mas a atividade física sempre vai ser um bom parâmetro para que essa mulher também durante a gestação tenha uma gestação mais saudável, mas é sempre importante saber a indicação médica. Professor, então, por hoje está pago até semana que vem? Se Deus quiser, hoje está pago até semana que vem. Bons treinos a todos. Forte abraço, professor. Então... Hoje está pago com Bruno Rafael. Tecnologia com Lóvisson Lacerda e Eduardo Frumento. Colônia de tecnologia que você acompanha acessando...